Nós ouvimos falar muito hoje em dia sobre a crise dos semicondutores e como eles afetam diariamente as nossas vidas. Mas acho que o ponto principal é, o que realmente é um semicondutor e como eles são feitos? Fala, Mães da Enxenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou te contar um pouquinho sobre os semicondutores. Os semicondutores são uma parte crítica de quase todos os dispositivos eletrônicos modernos. Todo tipo de eletrônico hoje possui um semicondutor. Desde o seu celular, notebook, placas solares e até mesmo o seu carro utiliza uma variedade de semicondutores. Mas afinal de contas, o que é um semicondutor? Os semicondutores são sólidos capazes de mudar sua condição de isolantes para condutores com grande facilidade. Os semicondutores são sólidos que normalmente são cristalinos e que possuem sua condutividade elétrica variável. O termo semicondutor já pode dizer um pouco sobre eles, pois eles são dispositivos que estão à margem da condutividade e podem variar entre serem isolantes elétricos ou condutores elétricos, dependendo de alguns parâmetros. Alguns semicondutores podem atuar de tal maneira que quando em temperaturas baixas, atuam como isolantes elétricos, ou seja, não conduzem eletricidade, e quando submetidos a temperaturas elevadas, passam a conduzir eletricidade. Dependendo do seu estado elétrico, podendo ser positivo, neutro ou negativo, eles podem conduzir ou não a eletricidade. E com essa função, ele ganha um espaço e importância na fabricação de componentes eletrônicos, como diodos, transistores e componentes mais complexos, como microprocessadores e até nanocircuitos. De modo geral, o termo semicondutor refere-se a um material como silício, que pode conduzir eletricidade muito melhor do que um isolante como vidro, mas não tão bem quanto metais como cobre ou alumínio. Mas hoje, quando falamos de semicondutores, é comum pensarmos nos chips semicondutores usados em componentes eletrônicos. Esses chips são tipicamente feitos de fatias finas de silício, com componentes complexos colocados sobre eles, em padrões específicos. Esses padrões controlam o fluxo da corrente usando interruptores elétricos, chamados transistores. Funciona da mesma forma como você controla a lâmpada da sua casa, só que ele controla o interruptor eletricamente. A diferença entre os interruptores da sua casa e um chip de semicondutor é que os chips de semicondutores são inteiramente elétricos, sem componentes mecânicos. Ou seja, você não precisa clicar em nada. E um chip pode conter dezenas de bilhões de interruptores em uma área não muito maior do que o tamanho da sua unha. Talvez você possa pensar que os semicondutores têm uma semelhança com os relés de contato, afinal, eles controlam a passagem de energia eletricamente. Só que os relés de contato são controlados eletricamente, porém, utilizam partes mecânicas para isso. Já os semicondutores são totalmente elétricos e não possuem partes mecânicas. Mas o que os semicondutores fazem? Semicondutores são dispositivos eletrônicos que processam, armazenam e recebem informações. Por exemplo, chips de memória armazenam dados e softwares como códigos binários. Chips digitais manipulam os dados com base nas instruções de software. E chips sem fio recebem dados de transmissores de rádio de alta frequência e os convertem em sinais elétricos. Esses diferentes chips trabalham juntos sob o controle do software. Diferentes aplicativos de software executam tarefas muito diferentes, mas todos eles funcionam trocando informações através de transistores que são controlados por corrente. Ou seja, os softwares de hoje em dia trabalham basicamente controlando transistores que ligam ou desligam interruptores para realizar determinadas tarefas. O código binário que conhecemos, com zeros e uns, basicamente controla se um sistema deve ligar ou desligar, dependendo de algum comando. E como se constrói um chip semicondutor? O ponto de partida para a grande maioria dos semicondutores é uma fina fatia de silício chamada wafer. Os wafers de hoje em dia são do tamanho de pratos de jantar e são cortados de cristais de silício únicos. Os fabricantes adicionam elementos como fósforo e boro em uma camada fina na superfície do silício para aumentar a condutividade do chip. É nessa camada de superfície onde os interruptores transistores são feitos. Os transistores são construídos adicionando finas camadas de metais condutores, isoladores e mais silício a todo esse disco wafer. Eles montam padrões nessas camadas usando um processo complicado chamado litografia, e em seguida removendo seletivamente essas camadas usando plasma de gases controlado por computador altamente reativos, que podem deixar padrões e estruturas específicas. Como os transistores são pequenos, é muito mais fácil adicionar materiais em camadas e em seguida remover cuidadosamente o material indesejado do que colocar linhas microscopicamente finas de metal ou isoladores diretamente sobre o chip. Ao inserir, padronizar e gravar camadas de diferentes materiais dezenas de vezes, os fabricantes de semicondutores podem criar chips com dezenas de bilhões de transistores por centímetro quadrado. Ou seja, dentro de um desses discos, podemos ter bilhões de interruptores que ligam e desligam em cada centímetro quadrado desse disco. E por que os semicondutores de hoje são tão diferentes dos antigos? Há muitas diferenças, mas o mais importante é provavelmente o aumento do número de transistores por chip. Entre as primeiras aplicações comerciais para chips de semicondutores, estavam as famosas calculadoras de bolso, que se tornaram amplamente disponíveis na década de 70. Estes primeiros chips continham alguns milhares de transistores. Em 1989, a Intel introduziu os primeiros semicondutores a ultrapassar um milhão de transistores em um único chip. Hoje, os maiores chips contêm mais de 50 bilhões de transistores. Essa tendência é descrita pelo que conhecemos como lei de Moore, que diz que o número de transistores em um chip dobrará aproximadamente a cada 18 meses. Como podemos ver no gráfico da tela, o número de transistores em um microprocessador cresceu absurdamente a partir de meados dos anos 2000. A lei de Moore se manteve por cinco décadas, mas nos últimos anos a indústria de semicondutores teve que superar grandes desafios, principalmente em como continuar encolhendo o tamanho dos transistores e continuar nesse ritmo de avanço. A solução foi mudar de camadas planas e bidimensionais para camadas tridimensionais. Os chips 3D aumentaram significativamente o número de transistores em um chip e agora estão em uso generalizado, mas também são muito mais difíceis de se fazer. E é claro, com uma tecnologia dessa, é de se esperar que seja necessário fábricas e tecnologia muito avançada para produzir esses chips. E sim, quanto mais complicado é um chip, mais tecnologia embarcada nós temos e, consequentemente, mais complicado o processo de fabricação deles. Houve um tempo em que quase todas as empresas de semicondutores dos Estados Unidos construíam e mantinham suas próprias fábricas. Mas hoje, uma nova fundição pode custar mais de 10 bilhões de dólares só para construir. Somente as maiores empresas podem pagar esse tipo de investimento. Em vez disso, a maioria das empresas de semicondutores envia seus projetos para fundições independentes para fabricação. A Taiwan Semiconductor Manufacturing CO e a Global Fundries, com sede em Nova York, são dois exemplos de fundições multinacionais que constroem chips para outras empresas. Eles têm a expertise e principalmente dinheiro para investir nesse tipo de tecnologia de última geração. Ironicamente, enquanto chip, transistor e semicondutor foram inventados nos Estados Unidos, hoje, nenhuma fundição de semicondutores de última geração está atualmente em solo americano. Os Estados Unidos já tiveram fundições de semicondutores na década de 80, quando havia preocupações de que o Japão dominaria o negócio de memória global. Só que hoje, a maioria dos semicondutores são fundidos em Taiwan. Ok, mas por que estamos vivendo uma crise de semicondutores? Como eu já disse, a grande maioria dos semicondutores são fundidos em Taiwan, e o segundo lugar com o maior número de fundições de semicondutores é a China. Ou seja, a fabricação desses semicondutores estão concentrados em apenas dois países, e eles fornecem para o mundo todo. Se você acompanha as notícias, sabe que as relações entre Taiwan e China acabam gerando uma certa preocupação de um possível conflito. Caso haja um conflito entre esses dois, o mundo pode experimentar uma escassez de semicondutores que teria um impacto global. Para você ter uma noção, essa preocupação levou o governo americano a aprovar a lei de Chips and Science, que vão tratar sobre ciência e criação de chips e tentar trazer a fabricação e fundição dos semicondutores de última geração para os Estados Unidos, quebrando um pouco esse monopólio de dois países. Essa lei vai gerar um subsídio para impulsionar a produção de semicondutores nos Estados Unidos, com quase 50 bilhões de dólares em investimento. Além de um possível conflito, tivemos também o Covid-19, que desacelerou a produção de semicondutores com as restrições impostas. Ou seja, tivemos uma crise com baixa produção nos semicondutores do mundo, por causa da Covid, e agora podemos sofrer com a baixa ainda maior caso os dois países realmente entrem em conflito. E você, o que acha dessa crise de semicondutores? E se o Brasil começasse a investir nessa tecnologia em solo brasileiro para conseguirmos produzir nossos próprios semicondutores? Você acha que nós conseguiríamos? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para ativar o sininho das notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.